Salve manos, vim trazer essa informação pra vocês hoje de que a Waves em colaboração com o youtuber Dixon Beats está dando de forma gratuita e por tempo limitado o plugin TrueVerb. E pra quem está ligado sabe que esse é um dos melhores plugins de reverb para vocal do mercado. A ambiência desse plugin é absurda. Basta clicar no link da descrição do vídeo, vai vir direto pra essa página aqui, você vai clicar aqui na barra azul, vai fazer login com a sua conta da Waves e pronto, o plugin é todo seu. E pra quem está ligado, vai vir direto pra você, vai vir direto pra você, vai vir direto pra vocês. Espero que essa dica tenha te ajudado e até o nosso próximo vídeo Tchau